Câmara de segurança, presta atenção na imagem. Uma tragédia, infelizmente o Curruíla acabou perdendo a vida. Coloca a reportagem no ar. O motorista para e depois avança a preferencial, virando à esquerda. O motociclista não tem tempo para frear. A roda da frente trava e ele acerta em cheio a lateral do carro. O acidente grave aconteceu na rua Mário Pagani, no bairro Sol Nascente. Cleverson Marcos Witt, de 38 anos, morreu ainda no local. As roupas do motorista foram rasgadas por populares. Eles acreditavam que ele iria fugir do lugar, mas ele nega. Eu estava descendo, aí eu parei, dei acerto para subir e não vi ninguém. Aí do nada só vi o pancado. Parei, fui ver ele e tal, mas o povo não deixou ver ele. Aí começava a atirar dentro do carro, achando que eu ia fugir, mas não ia fugir. Eu me senti mal porque eu conheço ele também. Já andei na moto dele também, amigão meu. Mas aconteceu essa tragédia aí agora. Segundo informações da polícia, o motorista não tinha ingerido bebida alcoólica. O motorista estava apalado. Ele foi consolado pela tia da vítima em uma cena comovente. É meu sobrinho, mas vai em paz. Eu gostava muito dele, tá? Está aí o momento em que a tia do motociclista que morreu foi lá na viatura da polícia falar com o motorista do carro. Aí é a imagem do cruzamento, olha lá. Ele parou e entrou. E ali vocês... Tem gente falando que ele estava empinando e tem gente falando que travou a roda da frente. Coloca aí mais da câmera de segurança de novo, olha lá. Está vendo, olha lá. E o que chama atenção ali, olha, que foi a batida, infelizmente, olha lá. A gente percebe ali que, lamentavelmente, o impacto foi violento e como freou, aí ele bateu... O corpo dele bateu em cheio no carro ali, olha. E lamentavelmente. Eu conheço os dois, infelizmente, o rapaz que faleceu, muito querido, uma pessoa muito querida. Ele tinha um sonho de comprar essa moto. Faz 20 dias que ele comprou a motocicleta. Ele saiu no final de semana junto com os amigos, que o pessoal que tem essas motos, eles sempre reúnem no final de semana. Ele estava chegando na casa dele, faltava o quê? Uns dois, três quarteirão para ele chegar na casa dele. E, infelizmente, a tragédia aconteceu. O corpo dele foi velado na capela do Prever. Ontem, muitos... Ai, o Curruíla, eu... Ontem, muitos amigos estiveram ali em frente à capela do Prever. E, lamentavelmente... Vem comigo aqui, é a Letícia ou o Jota? Só me fala. Fazendo um favor. A Letícia, ela tem informação da homenagem que os motociclistas, amigos do Curruíla...